Música O que você achou do trabalho? Ficou excelente, ficou original, do jeito que estava antes do acidente. Perfeito, perfeito. Já tinha feito algum orçamento antes? Eu fiz em fundaria e pintura. E aí meu filho me deu a ideia do martelinho, eu por um acaso passando aqui, eu vi e falei, ah, vou tirar uma informação. Vocês fizeram o trabalho, pra mim ficou excelente. Não dá nem pra dizer que foi batido. Legal, Sérgio. Agradeço a sua postura, por colaborar e que os alunos participassem do trabalho. E sempre que puder, espero que não aconteça, mas nós estamos à disposição. Mas se acontecer, eu vou invitar para os amigos. Vou até pegar os cartãozinhos seus e vou invitar para os amigos. Deixa os cartãozinhos no porta-luva e a gente agradece. O serviço é campeão. Essa é a melhor forma de divulgar o trabalho, é esse. É esse. Fazendo um bom trabalho e colocando o cartãozinho no porta-luva do cliente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho